E aí, rapaziada que assistem o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Quem acompanha as redes sociais do canal sabe que em setembro o Aftermath foi pra estrada. Em dois finais de semana seguidos, nós fomos pra um evento no sul do Brasil e outro no Nordeste. E esse vídeo, sou eu e Fel Barros, que me acompanhou nessas viagens, que esteve junto comigo lá, a gente conversando sobre a nossa experiência. Não é um material definitivo, tem muita gravação dos eventos pra poder mostrar pra vocês. É só um ponto de vista meu e do Fel sobre o que a gente viveu nesses dois dias, nesses dois finais de semana, nesses dois eventos, em dois lugares bem distintos. A gente conversa sobre como foi jogar com a galera, como foi o evento em si, as coisas que a gente viveu, enfim, o papo tá bem bacana. Mas antes eu quero te lembrar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E assim que receber a notificação, eu já te coloco no grupo do WhatsApp e você já tá participando dos sorteios mensais que eu faço aqui no canal. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai comprar com tranquilidade, a Márcia vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turdos, que agora tem três tamanhos de bolsas diferentes pra fortalecer o transporte da sua coleção. E todo mês, uma dessas eu sorteio pra quem é apoiado no canal, pra você poder viajar e levar seus jogos com segurança. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é louco por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha, compartilha pra já na divulgação. Beijão, forte abraço, partiu o papo com o Fel. Nos últimos dois finais de semana, eu e Fel Barros fizemos o Aftermath na estrada. Acho que foi uma das maiores aventuras board gameísticas já feitas no cenário nacional. A gente cruzou o país de sul a nordeste. Não, na verdade a gente não cruzou, a gente foi de um ponto no sul de um ponto no nordeste. Não vai achar que a gente parou em cada esquina que não foi. Pra jogar jogo de tabuleiro em dois grandes eventos, dois eventos maneiríssimos que aconteceram. Pra gente poder conhecer as pessoas, jogar com pessoas completamente diferentes, conhecer cenários e cidades diferentes. Então foi uma experiência alucinante que a gente vai conversar com vocês hoje, que a gente vai contar pra vocês aqui hoje. Desde que a hora que a gente entrou, saiu de casa, os perrengues, as diversões, as frustrações... Não foram poucas. Não foram poucas, mas a gente vai mandar o papo. A gente vai mandar o papo. Vamos bater. Então a gente vai falar sobre o Jogaúcha, que rolou em Voti, e o Espado Jogos, que rolou em Maceió. Mas antes, eu quero que eles falem pra vocês, que eles... Não precisa apresentar, já é quase sócio aqui. Sócio fundador, Pedra, na ata de fundação do Aftermath, ele assinou lá a ata de fundação, sacou? Então eu queria que ele abrisse o seu coração, conversasse conosco, aquele meu grande brother, Fel Barros. Muito obrigado pela companhia, meu amigo. Tamo junto, tamo aqui com a nossa canequinha dos partos do Jogos. Agradecer pelo convite. Quem não sabe, eu sou o primeiro inscrito do Aftermath. Ele se inscreveu em mim antes. É, tava testando. Fel, olha isso, o canal tá funcionando. Tava lá. Então, sempre um grande prazer estar aqui com o nosso querido Fabrício, com a galera que tá aqui. Já vi gente no chat, tanto do Sul, de Porto Alegre, quanto de Maceió. Então, temos um chat bastante plural hoje. Isso aí. Que era o nosso objetivo, né? Reunir os grandes povos e, como sempre, fugir do eixo Rio-São Paulo, né? Então, fizemos aqui a nossa caminhada de Santiago. Dois finais de semana consecutivos, né? Não foi... Eu só passei um dia dentro de casa. Fez um bate-volta, né? Isso aí. Só pra trocar roupa. Isso aí. E saímos de Ivoti, né? Que estava um calor, né? Que a gente vai discutir sobre isso. Sobre nossas decepções com Ivoti. Decepções com Ivoti. Calor de Senegal em Ivoti. E depois pegamos chuva e frio e vento em Maceió. Então, a gente vai ter que conversar sobre essas questões climáticas e muitas outras coisas nessa bela noite de quarta-feira. É, quarta-feira chuvosa e fria no Rio de Janeiro, né? Eu tenho furacão em Orlando, mas acho que parte do furacão está aqui no Rio de Janeiro também. Porque hoje em dia foi frio e chuvoso. Foi mesmo. Complicar as sindicais e, pra ficar melhor, estourou o registro da água quente. Então, eu estou tomando banho frio, maluco. Ou seja, a virilidade está lá em cima, mano. Eu estou como frenético. Salivando. Mas, enfim. Vamos lá. Vamos começar. Timeline seguindo bonitinho. Ah, Fabrício, eu só quero ouvir sobre o Espada dos Jogos. Não vai embora, não. Ouve Ivoti, pra você ver como é que foi Ivoti. Pra depois você saber como é que foi o Espada dos Jogos. E como foi essa nossa aventura. Uma semana de aventura aí, assim, fantástica que a gente fez. Mas, enfim. Bem. Tudo começa numa sexta-feira. Chuvosa no Rio de Janeiro também. Que foi o dia... Sou péssimo com datas. Foi no dia 16. Dia 16, meu voo. Pra poder ir pra Porto Alegre. Voo cedo. Voo cedo. Muita chuva no Rio. Frio no Rio. E aquilo. Quando a gente sai do Rio de Janeiro, a gente sempre leva um casaco. Porque a gente não sabe pra onde que a gente vai. E a gente sempre paga de maluco. Porque a gente chega com um casaco no lugar que tá um sol absurdo. Que tá um calor absurdo. Mas, enfim. A gente sempre toca esses pontos. A gente sempre tem que se virar desse jeito. Então, tava frio no Rio de Janeiro. Chego no aeroporto. Meu irmão. Rodou na noite anterior. Rodou um avião da Azul. Se eu não me engano. Na pista do Santos Dumont. Então, fui encerrado a decolagem. Moga, ela dormiu no aeroporto. Quando eu entro no Santos Dumont, parecia a Rodoviária Novo Rio. Lotado de gente. Gente deitada no chão. Porque teve que virar a noite. Não tem o que fazer. Os guichês da Azul. Abarrotado de gente. Por sorte. Dessa vez eu fui de gol. Então, foi tranquilinho. Era outro guichêzinho ali. Mais tranquilo. Mas, tava lotado. Foi alguma coisa do tipo. Eu não sei se... Teve alguma coisa que cancelou as decolagens. Teve uma galera que passou a madrugada no aeroporto esperando. Então, já foi esse impacto inicial do tipo assim. A aventura começa agora, companheiro. A coisa já tá pegando fogo. Já vai começar a esquentar aqui. Eu tinha uma conexão em São Paulo. Mas, teoricamente, não era pra dar problema. Mas atrasou o voo do Rio. Eu meio que cheguei em cima da hora. Mas foi menos problemático. Foi menos problemático. E aí, chegando em Porto Alegre, tranquilo. Fel, como é que foi a sua saída de São Paulo? Cara, eu saí sábado de manhã, né? Ah, tá. Eu peguei um voo. O meu problema foi... O meu voo era seis horas da manhã. Então, já viu, né? Tu chegou a oito e meia. É. Quatro horas da manhã tu tem que acordar. Isso. Aí, pô, não. Vai dormir as duas. Pra quê? Vai dormir. Não vai dormir. Vamos direto. Vamos direto. Então, tava lá... Eu queria até agradecer aqui publicamente, né? Meu amigo Joãozinho da Luz. E o Luquinha, né? Nosso grande colorado. Que me receberam lá no aeroporto. Me levaram até Ivoti. Então, um... Mas cheguei no sábado. Eu perdi a grande festa da... Da távola com a nossa senha, né? Ah, sim. É porque na sexta-feira à noite, né? Eu já fui pra sala da Távola Games. Um espaço em Porto Alegre que a Márcia fez com carinho absurdo. Com mesas iradas. Uma pizza sensacional. Que é o local físico da távola. Pra você poder jogar. E o que é mais maneiro? Que agora começa a ver. Fez aqui... Tava aquele friozinho em Porto Alegre. Que não precisa ligar ar-condicionado. Então, o primeiro momento que a gente se encontra... Num local... Aonde tá geladinho. Tá fresquinho. E nós estamos gastando energia elétrica. Isso é muito raro. Não vamos tomar aquela facada de 550 reais no final do mês. Pra apagar a luz. Não é porque a temperatura pra mim tava como se o ar-condicionado tivesse ligado. Tranquilo. E calmo. Então, eu cheguei. Conheci esse espaço. A Márcia. Quando foi me buscar no aeroporto. Me levou lá no estádio do Grêmio. Não sei porque que é essa necessidade. Uma semana depois do Márcia tomar a porrada do Grêmio. A ferida já cicratrizando. Ela foi lá e levou pra ferir mais ainda. Né? Bonito. Bonito, né? Estado histórico. Enfim. Foi muito maneiro. Foi bem bacana. A gente almoçou num lugar também próximo do aeroporto ali. Bem legal e tal. Mas, enfim. Sexta-feira, tudo correu bem. Tudo correu tranquilo. E sábado, a gente parte pra Ivoti. Eu não sei, Fel, se você reparou isso também. Quando você foi pra lá. Mas a gente que é do Rio de Janeiro, a gente sempre ouve sobre Serra Gaúcha. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é Gramado e Canela. E quando fala Serra por Carioca, a gente já se prepara pra subir um ladeirão. Você sai aqui do Rio de Janeiro, vai em linha reta. Se for pra Petrópolis, passa por Caxias, bate na Serra, sobe um ladeirão. Se for pra São Paulo, vai por Nova Iguaçu, atravessou Nova Iguaçu, sobe o ladeirão. Pra ir pra Serra, no Rio Grande do Sul, você vai aos pouquinhos, né, cara? Então é suave. Quando a gente foi ver, já tava em Ivoti, altinho, sem precisar passar perrengue, sem pegar pressão. Aí eu almocei num lugar, meu brother, que eu acho divertido ter ido, que a gente se desencontrou. Que é o Full Bull, uma parada dessa. Eu botei as fotos no Instagram. O lugar sensacional. Fat Bull, um beer garden, cara. Então, pra gente que é do Rio, a gente vê um beer garden, a primeira coisa que bate no nosso coração é o desespero com o calor. Porque é um lugar externo, sem ar-condicionado, com o sol amassando. Lá, tava fresquinho, tava um sol maneiro, mas ar-condicionado ligado, natural, o ladinho de fora. Meu irmão, comi um entrecote sensacional, uma sobremesa de doce de leite lá sensacional também. Em um lugar super agradável. Queria ter ido de noite lá, porque acho que o visual é mais maneiro. Mas o almoço foi tranquilo e ficava a menos de um quilômetro da nossa pousada. Aí, eu chego na pousada, na Espásio, não é isso? É Espásio? Pousada Espásio? Acho que é isso, é isso, é isso. Espásio. Qual foi? Você chegou lá antes de mim. Você chegou mais cedo lá, se eu não me engano. Eu cheguei de manhãzinha. Eu cheguei quase meia hora antes de você. Entendi. Cara, é maneiro, porque Ivoti é bem pequeno, né? É penedo, tipo penedo. Cidadezinha ali, tranquila, não sei o que. E tem aquele arco, né? Aquela entrada maneira de madeira. Aí, mais uma... Porque aqui a gente vai ter denúncia. Falaram pra mim, Ivoti, cidade das flores. É um canteirinho tímido ali na entrada. E, porra, perdidinho ali, uma flor ou outra. Cadê as flores? O que eu queria? Porra, aquele jardinzão ali, puta. Eu queria simir no meio das flores, né? Fazer aqui assim, ó. Aqui a gente elogia, mas também reclama. O canteirinho, ele tava muito tímido. Ainda mais era um de eleição, porra. Tem que ter... Bem, irmão, é flor até, porra, até amanhã. Tinha que botar muito girassol, muita rosa, muita margarida ali. Mas, porra, mas o hotel era topzato, né? Tipo, mó vistão, maneiro. Tinha até uns pezinhos de amora, né? Que a gente rolou uma amora ali do pé. Do pé, né? Raiz. Parada de qualidade. E tem um lance que eu acho maneiro, que rolou lá, que o hotel foi fechado pra gente, né? Sim. A gente tinha todos os quartos, inclusive as pessoas ficaram em outro hotel, né? Uma outra pousada ali perto, porque não faltou espaço. E a recepção, aquela recepção alegre de sempre, né? E aí, vamos destacar quem? Cadu, né? Nosso categoria de base. A base vem forte, o nosso guerreirinho, né? A base vem forte. Isso aí. Não sei se o Cadu tá assistindo, que já devia estar dormindo. É, mas a mãe dele tá aí. Mas o seguinte, pra mim o Cadu... O Cadu é o destaque na madrugada. Destaque na madrugada. Porque o Guerreirinho ficou até 3 horas da manhã, maluco. Forte, forte. Muito marmante já tinha ido dormir. Já tinha ido dormir, o Guerreirinho tava lá, ó. Resiliente. Sacou? Jogou lá o caverno. Jogou o taverninha com o Nor lá. Sobreviveu, mano. Sobreviveu. E foi que é uma beleza, mano. E foi... E a mãe dele virou pra mim e falou, acho que ele nunca dormiu 3 horas da manhã. Olha aí. Dormiu 3 horas da manhã, base forte. Cadu, nosso guerreirinho. E uma outra coisa que eu queria destacar. A pousada, ela tinha um espaço lá dos eventos, onde nós estávamos. E tinha um outro espaço que era um lugarzinho pra comer. Que a gente acabou ocupando pra jogar também. No primeiro dia, porque tava muito cheio. Depois a gente conseguiu acomodar tudo num lugar só. A pousada, estilo colonial, bem maneiro o lugar. Chamava bem a atenção. Vocês vão ver isso nos vídeos do canal. Quando a gente for editar e publicar os vídeos. Sacou? O Rango Sábado à Noite. É. Aí a gente tem que agradecer... Quando a gente... Gênio do pai do Ederson. É. Quando a gente começa a falar de rango, entra o pai do Ederson. Que nada mais nada menos que já ganhou o prêmio de melhor churrasqueira do Rio Grande do Sul. Então você que não foi, já começa a ficar meio puta aí com a gente. Por quê? Ele fez uma parada. Lá tem um nome que eles dão lá. Só que é todos os miúdos, né? De linguiça, coração... Irmão, pra jantar no sábado. Foi absurdamente irado. Foi louco. O Rango entreveiro. Botou aí, ó. Entreveiro, bora. Sensação. E veio. E amassa. E pãozinho pra lá e amassa. Vai, papapá, papapá. E, eu não sei você, a gente ficou até bem tarde, ficou até o final. Eu, Marcinha, Betinho e, se eu não me engano, o Ovelha também. Deve ter ficado umas pessoas, mas eu não me lembro do nome de todo mundo agora. Que a gente ficou trocando ideia pra ir dormir umas quatro e pouca da manhã. Friaca, na moral, umas 12 graus. Friaca, tranquila. Aí vem a segunda decepção. A gente queria o quê? Foi o Barneve. Prometeram neve. Prometeram o Olaf. Primeiro o Olaf. Prometeram eu fazer... Muito que do Proto. Eu fazer um anjinho na neve, mano. A gente deitadinho ali, ó. Isso aí. Fazendo a pote. Um casaco. Exatamente. Um casaco. Eu nem casaco botei. Eu fiquei normal. Porque, pra mim, tava o ar-condicionado ligado. Eu falei, cadê a neve? Cadê o frio? Não tinha, não tinha. Cadu tava de camisa de mamia curta. É, cara. E bermuda, pô. Pô. Não dá. Sambando na cara da sociedade. Não dá. Não dá. Então, eu, Fabrício, fiquei satisfeito com o ar-condicionado direto. Não passei calor. Sacou? É isso que a Catiely tá botando aí no chat. Comprei calça de moletom e não usei. Eu não sei o que eu vou fazer com uma calça de moletom no Rio de Janeiro, Felbaros. Agora já era, vai cair até o próximo Jogaúcha. É, eu vou ter meu kit Jogaúcha, a toca que eu comprei esperando o frio e esse moletom. Não foi necessário. Isso. Não foi necessário. E eu comprei umas meia engraçadinhas de Star Wars, porque, ah, vão andar de meia lá, né, porque vai fazer frio no pé e tal, não sei o que. As meias nem saíram do lacre, Felbaros. Dava pra ter ido chinelão, tranquilo. Porra, bermuda e chinelo. Bermuda e chinelo. Cara, clima, clima, a gente pode falar assim, surpreendeu, Cadu Guerreirinho, decepcionou. O clima. O clima. Isso aí, tá aí, pode fazer o nota 10, nota 0 ali. Isso. Eu queria a neve, eu queria olhar pela janela e ver os floquinhos caindo. É isso, pô. É isso. É, pô, aquele cotonetão aqui na orelha, entendeu? Isso aí. Se dá aquela soprada, sai o bafo quente, tá? Sai o bafo de gelo. Faltou essa proximidade com o lado mais europeu do Brasil. A nossa neve, sacou? Mas, enfim, tudo bem, vamos sobreviver. Por quê? No dia seguinte tem o quê? No dia seguinte é que acorda com aquele cheiro de lenha, fô, barro. Pô, e churrasco raiz, né? Porra. Não é qualquer churrasco. Cara, quando a gente acorda, tem metade de um boi espetado. Aí é outra realidade. Aí agora você vira assim e fala, beleza, neve, pode ficar pra próxima. Se bem que a gente tinha mais uma noite que podia cair. Mas aí vem o churrasco do domingo. Que aí nós, como carioca, a gente tem que fazer algumas ponderações. Por quê? Vamos lá. Tu tem um churrasco. No Rio de Janeiro tu tem um churrasco. Só que antes tu tem o pão de alho, coraçãozinho, linguiça, um grumete. Aquele vinagrete ali pra dar... O gaúcho, ele só trabalha com costela. O que não tá ruim, não. Não, ninguém reclamou. Ninguém tá reclamando, não. Sacou? Ainda tinha o salsichão, que pra eles é salsichão, pra nós é linguiça. Mas amassamos tudo. Mas amassamos tudo. Comemos lá a salada de maionese, amassamos tudo. Tanto que até sobrou. Só que me falta uma carne diferente. Posso ser... Posso estar sendo muito bairrista? Falar que tá com saudade da picanha? Posso. Mas me faltou no final, porra, uma banana. Você teve banana? Teve banana. Teve, teve, não teve. Não sei. Uma banana com canela não teve banana com canela. Pô, se botar fruta lá, morre um gaúcho, bro. É mesmo. Se tu pega uma fruta e bota na lenha, morre um gaúcho. Aproveita aquela lenha ali, meu amigo. Bota uma banana ali com casca e tudo. Depois você tira, pô. Mas, cara, eu só sei... Faz um esquetão de coração ali, ó. Que eu fiquei sonhando com cheiro. Um queijo coalho. Eu fiquei sonhando. Um queijo coalho. Pô, um queijo coalho. Sacou? Mas o bagulho é tão radicó que eles esquentam a água até na paradinha pra fazer o chimarrão. Caralho, é mesmo, né? É aquele chimarrão... Ó, o Edson falou no chat, ó. Tinha a fraldinha que chamamos de vazio. Ah, o vazio é a fraldinha. Tá bom. Isso aí. Batatinha no espesso. Batatinha no espesso. Cebola. Não, mas tipo assim, eu tô reclamando, não. Tava sensacional, mano. Foi o melhor churrasco de todos os tempos. Porra, cara. Amassamos como se não houvesse amanhã. E o cheiro ainda agarra na memória. Agora, o problema é o seguinte. Houve... Houve... Um movimento traiçoeiro nos bastidores organizado por Dona Márcia, minha patrocinadora querida da Tavula Games, junto com uma outra patrocinadora minha, Dona Mireia, da Grana 3D, que não estava lá, mas articulava nos bastidores para que eu tomasse chimarrão. E pior, Felbarros, que isso fosse documentado para ferir minha pessoa, para ser utilizado contra mim nas redes sociais. E esse golpe duro. Eu li mensagens do tipo, não deixa de dar... Faz o Fabrício tomar um chimarrão e filma. Eu tenho provas. Eu tenho prints. Eu tenho esse tipo de atitude que fez com que eu passasse por esse clima. Por que que acontece? O chimarrão, Felbarros, não é só botar a boca e chupar. Não. Não. Não é pegou, botou, chupou e tá tranquilo. Tem umas regras de etiqueta que não pode botar a mão no cano para chupar. Que é a bomba que eles chamam. Erramos. Não pode passar marcha. Erramos também. Porque a primeira coisa que eu fui foi pegar a bomba, mané, e balançar o bagulho para dar... Porque quem que faz isso com o mate, para dar uma misturada no açúcar? Para dar aquela igualidade, aquela alegria ali, ó. Para igualar o limão no mate. Subir, subir, né? Porque tem tudo no fundo, tem que dar aquela mexidinha para dar aquele... Aí tu vai e chupa, porra. Não pode. Meu irmão, em 10 segundos eu infringi 5 etiquetas para se tomar chimarrão, mané. Não. E o vapor, né? Porra. Não sai o vapor. Porra. Você mexe e tira o bagulho, porra, escaldante ali, mané. Eu, Fabrício, tive que dar explicação na alfândega, Félio Barros, quando eu fui embora de Porto Alegre, cara. Eu estou no Starbucks tomando um cafezinho para embarcar para o Rio de Janeiro. Chegador maluco de preto de óculos, Fabrício. Pois não. Somos aqui da Comissão Gaúcha de Tradições. Ficamos sabendo que o senhor esteve em votia ontem? Sim, senhor. Antes de ontem, na verdade. Sábado e domingo. Porque o senhor era terça-feira quando eu vim embora. O senhor poderia me acompanhar, por gentileza? Aí começaram a mostrar as fotos, Félio Barros. Começaram a mostrar o vídeo. O VAR ali, ó. O senhor está ciente. O senhor, primeira vez no Rio Grande do Sul? Primeira vez, senhor. Eu assim, né? Se o senhor, se o senhor, não. Se o senhor, já bolado. Não vou voltar por rir. O que minha mãe vai fazer? Minha mãe vai ficar sem mim? Aí eu, não, senhor. Estou tranquilo, senhor. O senhor sabe que o senhor infringiu normas? Não sei bem, não, senhor. Eu sou novo aqui, senhor. Só falaram assim, chupa, eu chupei, pô. Acabou, mano. Fui lá e chupei a parada, mano. Acabou. Sacou? Mas aí eu descobri que tu não pode botar a mão, tu não pode fazer marchinha, misturar. Tu não pode, Félio Barros, pegar, pegar aquela erva que está lá em cima de bobeira, fazendo nada, e falar, vem pra cá. Participa da festa. Dá uma forma. Tu não pode. Tem que ser natural. A água tem que ir apanhando e vem descendo. Falei, não dá, cara. Não, a gente tinha que tomar até o final, ó. Não pode devolver. Isso o Sandro falou pra mim também. Tem que até fazer o barulho, né? É. A gente devolveu sem terminar. Eu queria, eu queria. O chimarrão foi um grande momento. Jogar um açucazinho pra dar uma equilibrada no pH. Um limãozinho. Um limãozinho, porra. Espremer um limão ali. Pô, mas não deu. Passei por essa vergonha no aeroporto. É isso aí, tem que roncar. Pô, mas não, porra. É muita burocracia pra chupar a parada. Mas, enfim. Foi o chimarrão. Um almoço sensacional. Aí vem aquela bad vibe da tarde de domingo, que já tá acabando. O pessoal tem que voltar embora. A cuia tem que roncar. A cuia. Eu nem sabia o que era cuia. Tererê é melhor. Tererê me falaram que é com gelo, né? É geladinho. Tererê é o de Curitiba. A Mirelle, acho que quando a gente vai visitar lá, a Gorila, vai deixar a gente no Tererê. Entendi. Mas eu não fico muito feliz, não, porque ela tá por trás disso tudo aí, ó. A grande mente por trás. Isso tudo é a Mirelle. Tava lá, ó, Fabrício não tomar. Filma a parada. Vamos colachar. Mas enfim, vem aquela tarde de domingo, sobrevivemos. Tá acabando o Jogaúcha. A pessoa já começa a voltar e tal, não sei o quê. Com relação à jogatina. Não joguei tanto quanto no SPA. Obviamente foram só dois dias, né? De evento. Mas a resenha tava muito boa, o bate-papo tava muito bom, a troca de ideia. Então eu acho que eu não joguei tanto assim. Mas não tenho do que me arrepender. Conheci o Taverninha, que eu nunca tinha jogado. Você me apresentou. Sacou? Joguei uma partida de Braz emocionante, onde ninguém acreditava na recuperação do Fabrício. Aí eu fui lá com a minha técnica de, no máximo, dois empréstimos e ganhei. Desacreditado. Desacreditado. Como assim? Como o Fabrício fez pra me ganhar? Mas enfim, o baile foi sensacional. Destaque, mais uma vez, pro nosso guerreirinho Cadu. A base vem forte. Tava lá com a sua mãe, Samara. Esqueci o nome do seu marido, Samara Anderson, né? Acho que é isso. Enfim, que tava lá, curtindo com a gente o evento. Foi muito maneiro. Catiele e Vini, muito obrigado pela organização também. Foram irados. Sensacionais, né? A Marcinha. O Ederson, que agora vem a parte mais sinistra, porque o evento acaba. Mas o Fabrício não volta pro Rio. Vai. Rola ainda o rolê em Porto Alegre. Pequeno Grande Thomas me empresta o quarto dele. E eu durmo de domingo pra segunda, em Portão. E depois de segunda pra terça, põe embora. E na segunda, nós fomos num acampamento Farroupilha, em Porto Alegre. E aí, Fel Barros, mentaliza. Centro de Tradições Nordestinas, no Rio de Janeiro, Luiz Gonzaga, lá na Ferreira de São Cristóvão. Aquilo de carne, maluco. Aquilo só churrasqueira. Só churrasqueira. E tipo assim, pô, tá sendo toda hora do foco, mas beleza. E eu virei. E eu vi... Ah, é o Iparina? Pô, Marcelão! Marcelão é o Iparina, pô. Sabia que era o Iparina, pô. Já tem até nickzinho da Twitch, hein. Mas aí o que acontece? O que acontece? A gente foi nesse acampamento e tinha várias paradinhas. Mas ele até trouxe para o Cacá um salame de picanha para ele. Está separado aqui. Porra. Para dar para o Cacá. E, porra, Fel, várias variáveis de comidinha. Mesmo sensacional. A gente sentou no lugar que era comer até passar mal. E tinha maminha, tinha linguiça, tinha as costelas, costelas. Várias costelas. Vários tipos de costelas. Vazio. Batata, porra. Entendemos que vazia a fraldinha. Vazia. Irmão, sentamos lá. O único problema, cara, começou a cair um mundo, né? Então já estava aquele friozinho, mas a chuva forte, a gente congelou, porra. Aí rolou o moletom. Ah, eu já estava de casaco, calça jeans, tênis, casaco, enfim. Rolou. Demos um rolê ali pela cidade, maneiro, conheci em Porto Alegre. Beleza. E no dia seguinte eu fui para o aeroporto e passei por essa situação aí. Com a Polícia Federal me questionando sobre eu quebrar as tradições gaúchas lá. Beleza? Bem, alguma coisa, quer falar alguma coisa sobre a sua volta, sobre o seu período da volta de Porto Alegre, Fio Barros? É, eu queria só falar do, que a nossa nova partida memorável de Time's Up, né? Que a gente jogou no final do evento com Sérgio Berranteiro, né? Isso. A galera do Sul tentando dar, jogar as pegadinhas ali para a gente. Isso aí. Que foi muito maneiro. Também tive o prazer de jogar o Rumicube com o nosso Cadu, né? Nosso guerreirinho que jogou o Rumicube lá comigo. Foi muito legal. Na volta eu ia dormir na casa do Joãozinho, né? Porque no dia seguinte o meu voo era também seis horas da manhã. E a gente ficou num postinho lá. O João trabalha num posto. Ele arrumou as mesas para a gente. Com a gente o Boludo, né? O nosso Luquitas, Luquitas Paes, que deu inclusive... A camisa minha que tá lavando, senão... A camisa. Ele deu um chaveirinho também, ó. Sim, sim. Mostrou o chaveirinho aqui pra galera. Gente boa. Foi muito bem recebido. Pessoal muito... Não conhecia, né? A nossa Ana Maria Braga, do Board Game. Sim, eu conheci pessoalmente lá também, né? Nossa senhora maior crescimento orgânico. Catiele Pereira. Catiele Pereira. O Vini também, mandar um beijo pros dois. Sim, sensacionais. Inclusive, minha caneca... Tomei café na minha caneca hoje, então tá lavando. Não vai tá aqui. Mas adorei minha caneca do Jogue em Dois. E claro, a massinha, né? Infelizmente não pude ir lá na távola, mas muito carinho. O pessoal lá do hotel me deu um baralho também pra jogar Truco Galdério. Que eu tenho que aprender a jogar Truco Galdério. E ó, vai ter informação. Sabe qual é a diferença do gaúcho pro Galdério? Não sei. A roupa. Todo mundo é gaúcho. O Galdério é o que bota a fantasia. É o cara que bota a roupazinha. E caralho, é a fantasia não. Calma aí. Não pode chamar de fantasia. Caralho, que fodeu. Caralho. Vai, vai. Vão te banir de Porto Alegre, Fabrício. Caralho, agora eu não entro. Vão pegar esse clipe. Não vá, Gabrinho. Galdério faz cosplay de gaúcho. Aí, meu amigo, ó. Maluco, fodeu, mané. Fodeu. Quando, vão botar uma barreira. Vão botar uma barreira. Procurado em Porto Alegre. Quando eu estiver passando por Florianópolis, já vai mandar encostar no avião. Não vai. Seu Fabrício está aí. Seu Fabrício está aí. Fantasia é forte. Caralho, Bruno. Mas qual é o nome oficial aí, galera? Bombacha. 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 Lencinho. O lenço. A corda. E bota. Não, mas tem um nome essa porra, né? Pilchado? A Catele está falando que o nome é Pilchado. Isso, Pilcha. Estão falando que você vai ter que pagar a indenização aqui. Não dá. Pilcha Galdéria. Isso aí, mané. Pilcha Galdéria. Está vendo? Chamando de fantasia. Ah, Pilcha Galdéria. Vou colocar você numa bombacha. Cara, o que é? Bombacha? Será que é uma arma, mané? Bombacha? Bombacha eu acho que é o bagulhão lá aqui. Ah, aquele que joga por cima, né? É. Ah, que jantar. Acho que é maneiro. Não, porque acontece, Fel. Na segunda, na terça-feira, foi o dia do gaúcho, né? Ah, teve o feriado lá, né? É, mané. Então tem lá os centros. Revolução Farroupilha. Isso aí. Geral bota lá a roupa lá tradicional. Embaixo é a calça. Ah, é a calça. Beleza. Então acertei aí 30% da parada, porra. O sistema está muito agressivo. Vou cobrar. Vocês quando vêm para o Rio de Janeiro, botam aquele chapéu lá achando que é sambista, porra. O Sul, o Sul está empolvorosa. As intenções de votos no Fabrício, para o próximo prêmio Ludopidia no Sul, caíram para 10% de intenção de voto, né, mano? Vamos flipar essa fantasia aí, né? No próximo prêmio Ludopidia, você votaria no cara que falou que você veste fantasia? Acabou comigo. Agora eu não consigo mais votos no Rio Grande do Sul. Cosplay de gaúcho. Essa foi fora. O Ederson tem um chapeuzinho de carioca, que ele acha que é sambista da Portela. Nosso carnavalesco. Muito bom. Bem, então, ó, eu volto para o Rio na terça, vou de volta do Doquei também, tranquilo, só a quarta-feira inteira no Rio, então boto minhas roupas para lavar, porque na quinta eu já volto freneticamente para a estrada e vou para Maceió. Você só foi na quinta-noite, não é isso? O meu voo era 10, 10 e 50 da noite. Mas só para encerrar aqui o ciclo gaúcho, né? Sim. Agradecer muito a hospitalidade da galera. Ah, claro. Era um evento de 60, 70 pessoas, não sei o número exato, mas tinha aquele clima de familiar ali, né? Eu acho que uma parada que foi muito maneira, inclusive eu vou responder o questionário, tá, Catele? Eu sei que eu estou devendo. A vibe do pai do Ederson cozinhar as paradas... Foi sensacional. Deu muito aquela coisa de... Família, dos amigos, isso. É, porra, tradições gaúchas, né? Os caras metem uma porra de meio quilo de... Meio boi num espeto no chão e vão embora, né? Isso aí. Então, queria agradecer. Ô, Catele, eu não recebi o questionário para responder, não? Não tem que responder também, não? Lá no chat, lá no chat. Eles já até... Daqui a pouco eles vão marcar a gente direto, entendeu? Mas está bem claro ali. Caralho, esse cara do Rio de Janeiro que não responde a porra do que ele falou. Que não responde a gente. Não, mas, cara, ó. Isso é verdade. Foi um clima muito ali de proximidade, né? De estar com a galera ali, porra, mais próxima. Um pessoal que eu já conhecia pessoalmente, né? Marcinha, minha amiga, minha patrocinadora, confia lá no trabalho do Aftermath. Estamos juntos há mó tempão. A gente se viu no Diversói Offline. Beleza? O Ederson teve aqui também. Pô, o Ederson e a Aline e o Pequeno Tomás abriram a casa dele pra mim durante dois dias, mano. Pequeno Tomás me deu a cama dele do Grêmio pra eu dormir lá dois dias. Sensacional. Sacou? E eu deixei meu shampoo de presente aí. Esqueci meu shampoo. Famousa, né? Pô, eu sempre deixei meu shampoo em algum lugar. Mas, então, foi isso. A Cat, ele falou um forte abraço ao vivo. É isso. Foi muito importante essa nossa troca de ideia. Conhecer essa galera de lá. E ter esse clima, essa hospitalidade do evento, de ser uma parada assim. Família. Não é uma questão de ser família. Acho que pode ser isso mesmo. Família. Sacou? De a gente ter um pai de um amigo nosso fazendo a comida pra gente ali. A gente trocando ideia. Comendo junto. Sacou? Bebendo e se descansando. E o regionalismo, né? Isso, isso, isso. O Brasil é muito rico culturalmente, né? Então, eu também nunca tinha tomado chimarrão. E eu acho que... E a galera sempre pergunta assim, ah, o que você acha que é um diferencial, né? Como é que você faz um evento que não é igual ao do Rio de Janeiro, ao de São Paulo, ao do Nordeste, né? No Maceió, Bahia, onde quer que seja, você traz a sua cultura, né? Traz a sua... Tipo assim, a gente não ia ter oportunidade de tomar chimarrão no diversão offline, né? Ou não com tanta facilidade. Ou espetar o boi no carvão. E são várias cidadezinhas, né? Que a gente passou ali, tipo, Novo Hamburgo, São Leopoldo e tal, até chegar em Roti. Então, já estamos ansiosos pelo próximo. Pelo nosso Fabrício de Bombadil, né? Bombadil. Bombacha, Bombadil. Fabrício de Bombacha, né? Fabrício de Bombacha, por favor, queremos essa... E o tererê, né? Porque o chimarrão, realmente... E eu também tentei. Também eu infringi algumas regras, mas... Eu acho que, porra, trinta e tantos anos naquele mate geladaço, né? Tacando limão, açúcar... Aqueles dois tonéis gelados na areia da praia. Cargados no germe ali na areia da praia. É muito... Você passar por um negócio de cinquenta graus, né? Borbulhando ali. Sem um açucarzinho, né? Um limãozinho ali pra dar uma quebrada. Isso. Foi forte. Foi pra gente... Foi agressivo. Mas vamos tentar o tererê, né? De repente a gente se encontra ali no meio do caminho. O Marcelão perguntou, e o vinho? Não rolou vinho? E, realmente, o evento foi só... Foram só dois dias, Marcelão. Foi meio rápido. A cuca rolou. Chocolate quente também não. Mas a cuca rolou. A gente comprou uma cucazinha lá e mandou vinho. É... Ó... Ele falou que podia ser mais longo. Mas é aquela... Foi o primeiro. É o primeiro, né? Ou o segundo, não sei. É isso, né? Aos poucos os eventos vão ficando maiores. Vocês vão chegar em Poa e vai ter uma foto de vocês no aeroporto proibindo a entrada, né? Inimigos da cultura gaúcha, né, maluco? 76 graus, cara. O Ederson tá de brincadeira. É, não dá, não dá. Aí não dá. Enfim, beleza.